Vamos ver, você não para de trabalhar, né, dona Maricotinha? Botaram uma vassoura aqui do meu lado. Hoje é o dia. Teu dia, descansa. Todo dia, dia. Apresenta pra mim o que é esse negócio que tem. Ah, não dá, querido. A gente não para. Botaram uma vassoura, eu tenho que barrer. O que tu quer saber, querido? Esse tapetinho aqui, o que é? Ah, isso aqui é um avental. Que lindo, hein, Maricela? Que lindo, ela faz em casa isso aí. A quarentena tá rendendo por lá, hein? Olha lá. Eu aprendi a fazer crochê. Eu aprendi a tocar violão. Mentira. Pudeu e não, senhor. Até semana que vem, nós vamos fazer uma moda de viola aqui pras mães. Ah, essa eu quero ver, Fernanda. A dona Maricotinha tocando violão aqui. É, isso aqui, olha que lindo, gente. Pra fazer um almoço bem gostoso. Isso aí pra fritar um bife. Pra fazer uma cocorroca frita. Isso aí pra fritar um bife. Tá, vai que é uma vez. Lá em casa ele ia ter um dia de vida útil, Maricotinha. Um dia só. Por quê? Mas tá dentro de casa, tem que estar bem vestida, né, Maricotinha? Tem, né. A gente tá dentro de casa, mas tá assiadinha. Pijama o dia inteiro não dá, né? Não. O que é que tem nessa garrafa aí? Tira os pijamas, hein, gente. E outra coisa, de vez em quando, bota a tua calça stop. Pra ver se tu não engordasse um cadinho. O que é calça stop? Porque o pijama é traiçoeira, hein. Bota a tua calça stop, bota o teu slack, pra ver se tu não engordou. É, não fica de pijama não, pelo amor de Deus. Por que não pode ficar de pijama? Ah, porque daí o elástico vai acompanhando a tua gordura e tu não sabe onde a dimensão que tu tá. Entendesse? Ah, eu pensei que fosse pra agradar alguém que estivesse em casa contigo, assim. Não, mas já falaram que faz mal pra cabeça você ficar de pijama o dia inteiro. Parece que você não acordou, você tá continuando aquele ritmo. Sempre na preguiça? Sempre na preguiça. Parece que tu não evolói e tu não produz, entendesse? Não, tu tens que tirar, botar tua roupa, te arrumar, passar um batom, Arial Toidete, botar tua cacharreu, bem bonitinho, né, o teu costumezinho pra fazer as tuas cozinhas, tá, querido? O que o Tiberio tá fazendo hoje nesse feriado? O que ele faz toda a vida? Deitado, comendo, dormindo, tomando cachaça, só. Tá bem, hein? Tá ótimo. O Tiberio tá lá em casa. Ah, o Tiberio é aquela vida dele, né, minha filha? Não faz nada todo dia, ainda quer café da manhã porque é o dia do trabalho. Tu sabes que ele nem cresceu, né? O Tiberio é desse tamanho, né? Sabe por quê? O pai dele dizia, meu filho, cresce pra ir trabalhar. E aí, o que ele fez? Não cresceu, tão mandrião que é, gente. Ficou pequenininho pra ficar em casa. Se obrigou a ficar pequenininho. Só pra não ir trabalhar, tu acreditas? Não, é um homem de macho. Agora, Maricotinha, enquanto ele tá lá descansando, deitado em casa, você tá trabalhando, tá lá com seis filhos, mais do Tiberio. Você dá uma surtada de vez em quando dentro de casa? Dou. De vez em quando, minha filha... Quase sempre. É, eu dou uma surtada porque é impossível. A cabeça da gente, tu sabes que a cabeça da gente é a oficina do Tibinga, né? Se tu não alimentar ela com coisa boa, tu endóidea. Mas tem hora que dá vontade de pegar os seis, que eu tenho os seis, e bater cabeça com cabeça assim. Não pode. Não pode, mas que dá vontade, dá. Maricotinha, sobre esse assunto aí, saúde mental no home office, nessas tarefas de casa, a gente ouviu uma especialista dando dicas. Ah, que bom. Pra conseguir lidar com a saúde mental, com a cabeça agora nesse período de quarentena. Vamos ver? Uh, claro. Uh, meu Deus. A má organização do home office pode afetar a saúde, sendo recomendado trabalhar em um espaço com ergonomia adequada, considerando a organização do trabalho, mobiliário adequado e conforto ambiental, como boa iluminação, local tranquilo, livre de ruídos e interrupções, temperatura agradável. Também é recomendado fazer pausas sistemáticas e alugamentos, realizar atividades que auxiliam no nível de estresse, como leituras, exercícios de respiração e meditação. Estabelecer contatos, mesmo que virtual, com familiares, amigos e colegas. Ficar atento ao uso abusivo do tabaco ou álcool e outras drogas, como fuga para lidar com as emoções. Aí, ó, algumas recomendações, porque em casa é muito estresse, às vezes briga com o familiar, fica preocupado com as notícias, né? E aí está uma forma de aliviar a cabeça. A própria convivência, né, Fernando?